Ondas Nutricionais Um programa de informação Boa disposição Saúde e alimentação Ondas Nutricionais com Aviso de Jesus Engenharia Rádio Será a carne importante na nossa alimentação? Quando falamos de carne, estamos a referir-nos às carnes comestíveis dos animais da espécie ovina, bovina, suína ou caprina No que diz respeito à definição da sua compulsão nutricional ela é bastante complexa pois varia muito conforme o teor de gordura mas também conforme a própria preparação culinária sendo por isso difícil definirmos um valor representativo relativamente à sua compulsão nutricional Ainda assim a carne é importante do ponto de vista nutricional porque é uma excelente fonte de proteínas que são de boa qualidade contudo tem a grande desvantagem de ser rica em gordura principalmente à saturada No entanto, temos que dar realce às suas principais vantagens uma vez que é uma excelente fonte de ferro de zinco, de fósforo, selênio e também das vitaminas do complexo B Relativamente ao seu valor energético está relacionado principalmente com a gordura pois o teor de hidratos de carbono é praticamente desprezável Portanto, quanto maior o teor de gordura que a carne tem maior também será a sua densidade energética sendo assim as carnes magras as que possuem um menor valor energético pois também têm um valor diminuído de gordura relativamente às carnes gordas Portanto, as carnes brancas de frango, peru são as mais recomendáveis pois têm teor de aumentados de gordura poliinsaturada em relação às outras carnes Olá viva, o meu nome é Nuno Márcola e não só oiço em Engenharia Rádio como com defender livros suficientes para um dia poder comprar esta estação emissora nestas catacumbas de onde eles imitem é a melhor estação de rádio de todo o universo e eu desejo-a muito quase como um tarado deseja o corpo de uma mulher é o quanto eu desejo em Engenharia Rádio Obrigado Bom dia A Engenharia Rádio A tua rádio E agora perguntam-me vocês qual é o tipo de carne mais saudável Bem, como já disse existem diversos tipos de carne das mais variadas espécies bovina, suína, ovina e caprina mas relativamente àquela que será mais saudável se estivermos a falar a nível do valor energético vai depender muito da gordura porque quanto maior for a composição em gordura maior também será o seu valor energético mas se nós compararmos os quatro tipos de carnes mais consumidos que é a carne de vaca de carneiro de porco e de frango verificamos que a carne de frango e a de porco são do ponto de vista nutricional as mais saudáveis pelo facto de conterem um maior teor de ácidos gordos que são poliinsaturados relativamente aos outros tipos de carne nomeadamente a carne de vaca e a de carneiro é importante também não esquecer a segurança alimentar tendo especial atenção à preparação da carne com as temperaturas adequadas portanto preparar a carne com pouco sal para dar mais cor e sabor à carne devemos dar preferência às marinadas em vinho ou cerveja e também utilizar o limão o alho, o louro e ervas aromáticas variadas e especiarias devemos então dar preferência pelas carnes brancas pelo seu maior teor em gordura e também pela sua maior qualidade da própria gordura relativamente às carnes vermelhas no que diz respeito à conservação da carne portanto as carnes frescas no frigorífico devem ser conservadas a uma temperatura entre os 0 e os 3 graus por um período nunca superior a 2 ou 3 dias no caso da carne picada esta então deverá ser picada idealmente no momento da confeção assim sendo a carne deve fazer parte então de uma alimentação variada portanto de uma alimentação saudável isto é variada completa e equilibrada devendo para tal ser consumida com moderação uma vez que como já referi tem um teor considerável de gordura e também de colesterol para tal devemos consumir a carne retirando a pele e também a gordura superficial relativamente ao estudo da OMIES em que se alertou que a carne processada como o bacon as chalsichas o prosunto ser provavelmente cancerígena portanto basicamente este estudo veio reforçar a ideia de que o consumo deste tipo de alimentos implica sempre haver moderação portanto não será um bife de vaca consumido de forma moderada que vai provocar cancro o seu consumo deve manter-se ou ser reduzido para até as 500 gramas por semana o que equivale em média a 4 ou 5 refeições de carne por semana portanto já sabe carne com moderação praticar sempre uma alimentação saudável completa equilibrada e variada basta seguir a roda dos alimentos já sabe pode acompanhar todas as novidades no facebook do ondas nutricionais aproveito também para dizer que irei publicar receitas elaboradas pelos alunos do terceiro ano no âmbito da unidade curricular de gastrotecnia e eu estarei de volta para mais uma emissão até lá fiquem sintonizados na Engenharia Rádio A Engenharia Rádio A tua rádio